Música Nossa, muita peste. Música O tamanho dos dentes disso aqui, rapaziada. Bom, meus amigos, olha só quem está aqui novamente com vocês trazendo vídeo de pipa outra vez. Mano, eu fiz vídeo de pipa há muito tempo atrás, não sei nem quanto tempo tem, mas tem muito tempo, velho. E ultimamente o YouTube vem recomendando muito esses vídeos de pipa. Eu vi que nos meus analytics do YouTube esse vídeo está crescendo mais e mais e mais agora nessa época do ano. Então aproveitei essa oportunidade para trazer novamente para vocês vídeos de pipas, mano. Hoje eu vim aqui, vou gravar de novo alguns pipas para vocês. Só que dessa vez vai ser diferente, dessa vez a gente vai colocar a GoPro, só que a gente vai colocar melhor do que a gente colocou naquele dia. Dessa vez a gente tem o drone para usar, ou seja, ir com o drone lá perto do pipa, ver de perto ele lá em cima. Mano, hoje vai ser fenomenal, então já vai deixando o seu like, não esquece de se inscrever, deixar um comentário. Lembrando vocês, a gente está numa área, mano, perfeita para fazer esse tipo de gravação. Olha o tamanho disso aqui, Mendes, mostra para eles. Ah, eu já queria mandar um salve aqui, rapaziada, para todo mundo de Moji. Eu vi que quando eu fiz o vídeo de pipa aqui de Moji, muita gente mandou mensagem lá no Instagram. Muita gente comentou falando que era aqui de Moji, mano. Tamo junto, eu estou bem aqui em Moji. Quem conhece na frente da Havan, ali, negócio top. Então é isso, mano. Vamos que vamos, que esse vídeo vai ser muito top. Eu nem sei qual é o pipa que a gente vai subir hoje aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Vem cá. Gente, olha só que diferente esse daqui, mano. Esse aqui é um cachorro, ó. Olha o rabinho dele aqui atrás, ó. Eu vou tentar levantar ele aqui, mano. Segura aqui, Mendes. E lembrando que todos esses pipa aqui é do meu parceiro Bola, que está aqui com a gente. Dando sempre aquela força, ó. Já vamos botar ele na linha aqui, ó. Olha, esse aqui se leva até ali na rua, dá bastante linha. Que daí o Raul dá uma puxada, que ele é... Já era. Que ele é fera. Eu sou bom pôr no pipa. Ele só vem todo o passinho, ó. Aí, ó. Aí, ó. Até o Raul foi nosso. Leva lá, Mendes, leva lá. Solta a linha, sem dó. Aí, ó. Aqui, ó. O carretel nosso é esse aqui, gente, ó. Calma aí, Mendes. Calma aí, calma aí. Só ele põe o lado certo pra cima, né? Vai. É, o Raul, ó, profissional, hein? Aí, ó. Deixa eu ir pra trás aqui. Olha aqui, gente. Quem falou que eu não consigo? Deixa eu colocar o carretel aqui no meio da perna aqui pra filmar pra vocês. Olha o cachorro no alto lá, mano. Eita. Deixa eu puxar. É, os dois ao mesmo tempo. Gravar e puxar não dá. Calma aí, gente. Calma aí. Bom, o Au Au subiu, véi. Ele ficou bastante tempo no alto até. Deu uma bela nossa subida porque ele é muito pequenininho. Então não dá pra ver muito, véi. Quando ele tá no alto. Porque ele é pequeno. Mas, mano, ele é um cachorro mesmo, ó. Olha o corpo dele. As patas. Eita, peste. Esse que era um cachorro, velho, mano. Agora vamos esperar porque, Mendes, sabe o que tem nesse vídeo? Olha aquele pipa amarelo aí no chão, véi. Olha o tamanho disso aqui. Ô, Bola, que desenho é esse aqui? Gente, lembrando, o Caio tá aqui novamente, tá? Tô de volta. O canal do Caio tá aí na descrição, como eu sempre deixo aí também, mano. Pra vocês dar uma força pra assistir os vídeos que ele tá fazendo lá. Demorou? Ô, Bola, tira uma dúvida pra gente. É o pipa ou a pipa? Todo mundo fica falando uma coisa diferente. Tanto faz. Tanto faz? Então pode ser o pipa ou a pipa. Você prefere o que, Mendes? Pipa. O pipa? E você, Caio? A pipa. A pipa. Então temos as duas opções. O olho é vermelho, hein? Mas esse aqui vai ficar top. Tô louco pra subir logo pra gente colocar o drone. Aí vai ser sensacional. Bom, vamos fazer o primeiro teste do estirante aqui que o Bola fez. Se der tudo certo, a gente vai colocar a GoPro nela lá e a gente vai ter a imagem do pipa subindo. Vai ficar muito top. E aí, vamos ver se esse estirante aqui tá aprovado, hein? Não, esse aqui é fácil. Ah, tem graça demais. Aí, ó. Mano. Bom, gente. Vocês viram? Deu certo. Vou colocar a GoPro lá. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que parece esse desenho, mano. Eu acho que parece muito aqueles demônios do Naruto, da raposa de nove caudas, essas coisas aí. Parece o desenho do Naruto, velho. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Travar a GoPro aqui, ó. Eu vou colocar a GoPro bem no meio, pra ela ter tipo a visão do pipa mesmo, de frente, saindo. Só bora. A gente vai ter a visão agora da GoPro. Na hora que o pipa subir, mano, acho que vai ficar muito top. E vou correr também pra puxar o drone. Vou levar o drone bem perto do pipa. Acho que vai dar uma imagem muito top. Bora lá. Pode ir, Caio. Pode. Vai. Nossa. Eita peste. Pode. Pode. Carregando e puxando. Mano, é muita força. Então segura aqui, deixa eu gravar você. Pega aí. Segura aí. Está coisa boa, né? Isso. Vai mandando linha, vai mandando linha e puxando pra trás. Vem correndo pra trás. Aí, ó. Ok. É bem ligado, hein? É, né? Olha o tamanho. O gradão está na mão. Aí, ó. Olha isso, rapaziada. Nossa senhora, muito louco. E aí, como é que está a experiência aí? Nossa, daqui eu nunca tirei, não. Isso aí é bom, né? Isso aí não vai desficar, não, filho. Daqui é só entrar suspendendo. É só entrar suspendendo. Olha lá, bichão. E olha quem está aqui novamente, rapaziada. Que fez muito sucesso aí na internet. O famoso Bad Boy. De 5 por 4 metros, mano. Gigantesco. Bom, vamos subir ele de novo hoje, né? Dá aquele gostinho. A rabiola está sendo puxada lá pelo cai, ó. Só bora. Bom, vamos agora tentar levantar o Bad Boy. Vocês curtem tanto. Coloca a GoPro nele também, Mentos. Coloca. É bom, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, meu filho, é pesado, viu? Ave Maria. Olha lá, tem que ser daquele jeito. Ave Maria, tem que enrolar na cintura, gente. É muita força que tem que fazer, olha lá. Aí, olha. Acabou o espaço aí. Tem que esperar um vent mais forte. Mais cansa mesmo. Olha meus dedos. Vou mostrar meu dedo para vocês, olha. Olha isso. Tanto que a corda esquenta na mão, olha. O bagulho é brincadeira não, filho. Música 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 Obrigado.